Em Pernambuéis, desde as primeiras horas da manhã, muita gente esperava pela abertura do portão da escola Aliomar Baleiro, onde cerca de 12 mil pessoas votam. Dona Isoleta queria votar o mais rápido possível. Minha fila ainda vinha, eu tenho que vir cedo para ficar com meu neto. A fila ocupava quase toda a extensão do muro, mas seu José Aníbal já sabia que a ordem não seria respeitada. Amutua muito, aí tem que obedecer a fila. Chega seis horas aqui, seis e meia. Às 7h50, os portões foram abertos. Houve confusão. No bairro de São Marcos, os policiais tiveram problemas para combater a boca diurna. Pessoas agitavam bandeiras e distribuíam santinhos a menos de 100 metros do Colégio Davi Mendes Pereira, onde há quase 9 mil eleitores. Um banner de candidato foi apreendido. No bairro de Cajazeiras, os eleitores precisaram ter paciência para superar o trânsito, que ficou bastante engarrafado em áreas como a Rótula da Feirinha. Além disso, a grande quantidade de santinhos de políticos provocou uma imensa sujeira nas portas das zonas eleitorais. Em Pau da Lima, a população enfrentou problemas semelhantes. A boca diurna acontecia abertamente, inclusive na porta do Colégio Maria de Lourdes Parada Frant.